Música Ele foi uma criança um pouquinho diferente, gostava de dias acinzentados ao invés de dias ensolarados e nem gostava muito de brincar não, gostava mesmo era de leitura. Hoje no Iluminuras vamos conversar com o escritor, jornalista e editor Rei Vinas. Rei Valdo Vinas nasceu em Belém do Pará em 10 de fevereiro de 1963, foi repórter, professor universitário e já editou mais de 600 obras. Dentre elas, livros de autores como Leonardo Boffi, Ligia Fagundes Teles, romancista, poeta e contista, Rei Vinas é autor de 14 livros e já recebeu 3 prêmios literários. Muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras, que hoje está sendo gravado na Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. Então me diz uma coisa, como é que começou a sua vida como escritor? Olha, eu praticamente recordo de ter acordado um dia e ouvi meu pai dizendo uma estrofe de um poema que eu descobri depois, que era do Antero de Quentão. E ao longo da nossa convivência ele morava sozinho e tinha uma mãe muito idosa que ficava basicamente em quarto o tempo todo e sentávamos e a nossa diversão era trocar livros, leituras, enfim. Cresci vivendo isso e talvez essa situação tenha me levado a começar a escrever, como se fosse uma espécie de consequência dessa vivência um tanto quanto lúdica com o texto literário. E aí você passou a ser escritor e posteriormente editor também. É, essa coisa de editor ela começou no Pará, eu em função dos meus livros fui chamado, na época era possível isso, a trabalhar como repórter de um jornal, que era o Liberal em Belém, que é o maior jornal da Amazônia até hoje, creio. E em função dessa atividade, logo eu passei a redator, depois passei a editar um caderno, uma página ligada à literatura, de lá foi ao, passei ao jornal concorrente, nesse jornal concorrente, que é o Diário do Pará, eu editei, juntamente com a minha companheira da época, um suplemento literário chamado Primeira Página, que fez muito sucesso por dois anos no Pará. E foi dessas atividades, assim, que decorreram do jornalismo que eu passei a editar livros, já aqui em Brasília. Editei mais de 400 livros jurídicos, curiosamente. Qual que é a relação de ser editor, jornalista e escritor? Eu acho que uma coisa ajuda a outra. A minha atividade como editor me leva a ler os livros. O Afonso Romano Santana, logo depois da edição do livro dele, disse assim mesmo, você talvez seja o único editor que realmente lê os livros que edita. Eu fiquei espantado. E depois, um tempo depois, um outro me disse a mesma coisa. Isso é engraçado, você lê realmente os livros que edita. Eu leio todos os livros que eu edito. O que parece óbvio. Não é, não, porque a maioria dos editores realmente não lê os livros que edita. São os assessores, enfim, os subeditores que se encarregam disso. É até natural, porque são grandes editoras, não dá para se ler tudo. Mas eu, eu não sei por que eu leio todos os livros que edito. É uma coisa assim. E essa atividade de ler muito sobre vários assuntos, várias coisas, até por necessidade de ofício, me leva a ter um contato com a escrita que é diferente. Eu lancei, há cinco anos, um livro baseado justamente em toda essa experiência de escrita. A escrita para web, a escrita para jornal, o trabalho de editor na revisão e, enfim, na estruturação de textos de outras pessoas. Isso me levou a produzir um livro, que é este aqui, que está, que se chama Noite dos Casacos Vermelhos. A edição dele, as duas edições esgotaram rapidamente. Isso foi uma surpresa muito grande para mim, né? E ele continua. Nos últimos dias que eu parei, basicamente, a atividade de divulgá-lo, eles veem o caindo. Quando eu retorno de novo a essa atividade de divulgação, ele sobe. É uma experiência muito interessante. A venda do livro na internet, a publicação, a divulgação do livro na internet, como que você analisa isso? É um processo positivo? Eu acho, como todo editor de papel e uma pessoa já um tanto quanto avançada no tempo, eu tenho 50 anos hoje, embora muitos digam que eu sou ainda uma criança, claro que eles têm por volta de 80 anos, vou dizer isso, mas eu tinha uma resistência quase que natural a essa questão do livro eletrônico. Isso foi vencido a coisa de seis meses, né? E é algo realmente fantástico. Acho que não há saída para esse processo. Hoje, a produção do livro em papel, ela provoca grandes impactos do ponto de vista ambiental. Ela realmente gera algo que é cada vez mais escasso hoje, que é a necessidade de ocupar grandes espaços em bibliotecas físicas. Há toda essa questão da portabilidade. Hoje, você carrega num leitor de e-books 1.200 livros, num dispositivo mais ou menos com esse tamanho, levíssimo. Você nunca consegue carregar cinco grandes livros hoje, uma mochila, que já fica muito pesada. Enfim, tem toda essa questão que, creio, vai nos levar a cada vez mais adotar o livro eletrônico no mundo como um todo. A Europa já lê, se não me engano, 50% das publicações em e-books. O Brasil já está caminhando a avanços de 10%, 15% mais ou menos, ao ano na leitura de e-books. É algo inevitável. O que te fez mudar? O que me fez mudar foi toda uma dificuldade de distribuição das publicações. Você produz hoje, com grandes dificuldades e custos muito altos, publicações em papel, e você precisa distribuir essas publicações no sistema devorador, que é o seguinte, você entrega para um distribuidor, dando 50% do preço de capa, quer dizer, o preço que você compra na livraria, para o distribuidor. Então, o que a editora recebe de um livro de 40 reais são 20 reais. E o distribuidor, então, repassa aos livreiros, também dando um desconto, que é por volta de 25%. Ao longo desse processo, você vai receber o investimento de um livro que você fez hoje, daqui a seis meses. Do ponto de vista comercial, é praticamente um salto no abismo. Então, é mais lucrativo também, além de prático, estar na internet? É mais lucrativo, além de muito mais prático, estar na internet. Agora, o que é mais difícil escrever? Romance, poema, conto? O que você acha mais difícil? Na verdade, o teatro começou na Universidade Federal do Pará, de um modo tanto quanto irresponsável, com um grupo de companheiros das diversas áreas, psicologia, administração. E eu me iniciei lá, naquele grupo. Mas em função de participar daquele aglomerado do que qualquer outra coisa. E, depois que me afastei, achei interessante estudar teatro. E comecei a ler teatro do texto, Stanislavski. Enfim, fui me fascinando com toda essa questão da formação do ator. E passei a exercitar isso, de forma muito reclusa. Eu, comigo, sempre foi assim. Só que surgiram algumas oportunidades em que, sem querer, eu fui levado, por exemplo, a dizer determinados textos. Como eu tinha decorado alguns textos, textos de peças, textos de poemas, enfim. Eu era levado em eventos, até hoje, por exemplo, no TSE, sempre que me chamam para alguns eventos. Dizia assim, me jogam no fogo. Ah, diz um texto aí. Olhe para os lados. Se for tigre ou onça pintada, dê um salto sem tirar os olhos da fera. Deixe jamais que a sagacidade feminina perceba aquele medo medonho que se tem das gatas próximas do cio. Fique ainda um pouco com o jeito cambiante de quem vê passarinho. Se o animal fingir que abre a bocarra, simule que também tem dentes tão afiados quanto a língua de inimigos mortais humanos. Acalme-se. Embora verde esteja ardendo em febre da força desse urro que se desborda por trás das cabeceiras. Simule a serenidade de um peixe. Que gatos são carnívoros, mas detestam água. Mas o fundamental mesmo para que fuja esse bicho é saber que está lidando com o homem. Essa aceitação me levou a começar a montar um, eu chamo de recital, né? Que é o poema falado, que eu devo apresentar em algumas salas de espetáculo no ano que vem. É complicado, assim, sair do texto escrito, impresso no papel ou publicado na internet para dramaturgia? Dramaturgia? É complicado? É difícil? É o desafio? Ontem, na tarde loura e de aquarela, alguém me perguntou Como vai ela? Como vai o teu amor? Eu respondi Não sei Uma mulher passou por minha vida, mas não lembro E nessa hora comovida, como nunca Eu lembrava-me de ti E menti Por pudor É que a dor que alvoroça o nosso peito é tão pura, tão santa, tão nossa Que se esconde aos demais E se uma voz pergunta, contristada Está sofrendo? Não Não tenho nada E é quando a gente sofre mais É, parece que não é complicado não Para você, pelo menos, foi muito fácil Revinas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente Eu aqui agradeço pela oportunidade Eu sempre que posso Assisto ao programa de vocês É um programa que cumpre um papel muito importante E cada vez mais necessário Então, de parabéns a vocês Obrigada E o Iluminuras não terminou No próximo bloco, eu converso com o procurador federal e escritor Fernando Maciel Até já Especialista em Direito de Estado Ele é mestre em proteção de riscos laborais Pela Universidade de Alcalá, na Espanha Além de autor do livro Ações Regressivas Acidentárias Que já está na segunda edição Neste segundo bloco do Iluminuras Vamos falar com o procurador federal e escritor Fernando Maciel Fernando, como que começou o seu gosto pela leitura? Desde a infância eu já mantinha contato com a leitura Só que o hábito efetivamente se consolidou na adolescência Era uma época que eu gostava muito de práticas esportivas E comecei a efetivar esse hábito da leitura Através de obras específicas De biografias De atletas E depois, ao ingressar no curso de Direito Eu passei a transferir esse hábito Para obras jurídicas E também para ampliar para uma literatura em geral Então a família também tinha um hábito de leitura? Ou foi mesmo na adolescência Quando você teve esse interesse particular? Sim, a família tinha Só que efetivamente Em mim se consolidou de forma um pouco tardia Foi na adolescência realmente que eu passei a vislumbrar a importância da leitura E de uma literatura em geral Inclusive para o aprimoramento da minha carreira enquanto operador do Direito Certo, mas começou também então pela paixão pelo esporte Exato, era uma leitura bastante aprazível Então eu apenas transferi realmente esse hábito Para uma leitura um pouco mais técnica como a área jurídica Qual que era o esporte que você praticava na época? Eu jogava vôlei Certo, e aí do vôlei para o Direito Isso Como que começou então essa paixão do Direito? E pela literatura também? O curso de Direito em si, ele já exige muito do seu aluno Realmente uma quantidade de leitura muito grande Então são várias áreas a serem abordadas Então realmente é imprescindível para o profissional da área jurídica Adquirir esse hábito Porque é uma grande ferramenta para o operador do Direito Ele se expressa ou através da sua fala Ou através da sua escrita E para isso é importantíssimo ter um vocabulário jurídico Um vocabulário genérico bastante grande Justamente para conseguir se expressar Justamente para conseguir convencer A parte contrária do que o seu pleito tem razão E para os casos dos magistrados também Para fundamentar as suas decisões Aí você passou para a leitura mais técnica Mais jurídica Exato E a literatura também? Crônicas, artigos, outras leituras? Você também tem esse hábito? Ou é mais dirigida mesmo? Então hoje, por falta de tempo Realmente eu concentro um pouco mais Do meu hábito a leitura Focado na literatura jurídica Mas no curso do Direito Realmente nos foi propiciado A abertura de horizontes Realmente lendo uma literatura um pouco mais genérica Justamente para compreender melhor os fenômenos sociais Que são o objeto do Direito As relações sociais Então a partir dessa literatura um pouco mais ampla A gente passa a ser um melhor intérprete A compreender melhor A conseguir extrair melhor o significado das normas E por consequência aplicar nos fenômenos jurídicos Ou seja, é determinante que um estudante de Direito, por exemplo Tenha aí a leitura como hábito Com certeza Eu costumo dizer, de certa forma brincar Que um operador do Direito que não gosta de ler É igual a um salva-vidas que não sabe nadar Então, e apesar de você concentrar hoje A sua leitura na área jurídica Quais autores, além da área jurídica Que você recomendaria? Particularmente hoje Eu estou lendo muitos autores contemporâneos Até mesmo para entender um pouco mais Desses fenômenos sociais que estamos vivendo hoje em dia De uma crise de representação política Uma crise democrática Então eu estou relendo autores Que eu tive a oportunidade de ler No período do curso de Direito Como, por exemplo, Norberto Bobbio Por exemplo, Montesquieu Para entender um pouco mais Do que hoje está se reivindicando Não são novas leis Mas sim a aplicação delas O que muitas vezes está se reivindicando Não é uma alteração integral Do sistema político brasileiro Mas sim a forma como aqueles Que exercem esses cargos Estão utilizando toda essa estrutura Justamente para se favorecer E não para beneficiar toda a população Então hoje eu recomendaria Para que possamos compreender melhor A realidade atual Uma leitura de autores mais contemporâneos E como que é assim Reler Montesquieu? É muito interessante Porque na ocasião da faculdade Nós temos uma leitura Um pouco mais superficial Muitas vezes Pelo apurado do tempo Imposta, né? Imposta para concluir um certo trabalho Agora não É uma leitura um pouco mais crítica Um pouco mais reflexiva Entendendo um pouco mais O fenômeno da tripartição dos poderes Entendendo um pouco mais Da essência Da normatização Das leis Da finalidade do Estado Então realmente Quanto mais velho Mais experiente Nós temos a possibilidade De reler esses autores Eu acho que o resultado É significativamente maior Certo Então vamos aproveitar a oportunidade Para conhecer um pouquinho mais De Montesquieu Charles Louis de Secundat O barão de Montesquieu Nasceu em 1689 Na cidade de Bordeaux Na França Foi um importante filósofo Político e escritor Foi também um crítico severo E irônico Da monarquia absolutista decadente E do clero católico É considerado um dos grandes filósofos Do iluminismo Morreu em 10 de fevereiro de 1755 Na cidade de Paris Quais livros que mais te marcaram? Quais que chamaram mais atenção aí? Tanto nesse período de universidade Também agora que você está fazendo Essa releitura aí dos livros? Um livro que me chama muito a atenção É A Era dos Direitos Realmente Norberto Bobbio Que nos demonstra Que nós não temos que pleitear Um maior número de normas Para disciplinar o convívio da sociedade O que nós temos que buscar É a efetividade desses direitos Nós já temos uma constituição Bastante complexa Uma constituição que assegura Muitos direitos fundamentais E que na realidade Eles precisam ser efetivados Para isso não é a lei Que necessita ser alterada Mas sim o operador O intérprete O operador do poder legislativo Realmente Que é o nosso representante No poder Então É uma obra que Me permite uma reflexão Muito boa Justamente para compreender melhor E vislumbrar um rumo melhor Para o nosso país Agora leis novas São feitas aí diariamente Que rumo vai ser tomado Eu acho que nós já temos Um arcabouço normativo muito grande Claro que as relações sociais Vão se aprimorando Vão evoluindo Isso exige uma atualização Por parte do direito Mas há vários dispositivos legais Que disciplinam de forma adequada As relações Só que infelizmente A forma como estão sendo interpretadas Acabam não viabilizando A efetiva importância Desse preceito legal Então eu acho que Antes de procurar Aumentar o número de leis Em nosso país Nós temos que efetivar E concretizar Aquelas que já existem E qual foi a sua última publicação? A gente está vendo aqui Fernando Maciel Ações regressivas acidentárias Né? Fala um pouquinho dele pra gente Esta é a segunda edição Desta obra Na realidade representa A primeira obra monográfica No país Em relação às ações regressivas acidentárias Que é uma ação de cobrança Que o INSS utiliza Contra os empresários Que descumprem as normas De saúde e segurança do trabalho Então é uma forma Num primeiro momento De ressarcir os cofres públicos Desse prejuízo Que advém de uma conduta culposa De uma terceira pessoa Mas principalmente Incentivando Os empregadores A prevenirem a ocorrência De acidentes Para não ter que suportar Uma ação regressiva Então o fundamento dogmático Dessa obra É o Instituto da Responsabilidade Civil Mas aplicada especificamente Na questão dos acidentes do trabalho É preciso então Evitá-los Para ter menos prejuízo Previdenciário Com certeza Essa obra demonstra Que é muito mais lucrativo Investir em prevenção De acidentes do trabalho Do que ter que futuramente Suportar uma condenação Quer seja Por uma ação regressiva Uma ação de danos morais Ou danos materiais Proposta pelo trabalhador Ou por sua família Então as consequências Econômicas e sociais Dos acidentes do trabalho No Brasil São muito grandes Então essa obra Procura alertar Para este grande problema Que está na agenda Do Brasil Um dos países Que tem o maior número De acidentes fatais Em todo o mundo Então isso demonstra Uma preocupação Que o governo brasileiro Tem para concretizar Essa política pública De prevenção de acidentes Preciso prevenir Com certeza Tá certo E na sua carreira Vale destacar aí Os trabalhos Justamente sobre A segurança laboral Qual a importância Da literatura Quando você aborda Esse tipo de trabalho Quando você desenvolve Esse tipo de texto Na verdade O fenômeno trabalho É uma relação Que existe há muito tempo Nós encontramos registros Inclusive na Bíblia De fatos De relação De trabalho Efetivamente Inclusive em relação A proteção De acidentes de trabalho Então é importante A gente compreender Um pouco como se dá Essa relação Entre trabalhador E empregador Para isso os livros De história Realmente são muito importantes Livros que registram Por exemplo A revolução francesa A revolução industrial Mostram a grande mudança Que nós tivemos Naquele momento No modo de produção O que por consequência Acarretou a partir Daquele momento Um grande número De acidentes do trabalho Então é importante Para compreender As consequências Desse problema Entender primeiro A sua causa E a literatura É fundamental Para que a gente Possa fazer Esse resgate histórico E isso influencia Também na forma De você escrever O livro com certeza Com certeza É importante Ter como base Realmente o passado A partir desse registro histórico Que a literatura Nos propicia Justamente para Escrever para o futuro Aquilo que nós Pretendemos que seja Alcançado Ou que nós Pretendemos evitar Que registro histórico Seria esse da Bíblia Que você mencionou Há uma referência De que A pessoa que irá Construir Alguma obra No caso A sua casa Tem que adotar As medidas Protetivas Para que não haja Por exemplo Queda de altura Não me recordo Exatamente O capítulo Versículo Que é a referência Mas já tive a oportunidade De identificar Inclusive na Bíblia Referência em relação A proteção Contra um acidente De trabalho Quer dizer Uma preocupação Bem antiga Embora pareça Ser um tema atual Na verdade Há relatos Bem anteriores Exato Desde a antiguidade Já temos registros Literários Em relação a essa questão Este livro É a segunda edição Agora tem a versão Dele online também Isso Hoje em dia As editoras Costumam além De comercializar A edição impressa Também a edição online Para aquelas pessoas Que querem ler Nos seus ebooks Então tem essa facilidade Também Essa praticidade Para ler em qualquer lugar Através do seu smartphone Através do seu tablet Está tudo disponível aí Exato Eletronicamente também Este foi o seu primeiro livro Segunda edição Mas primeiro livro Quais são os projetos Para o futuro? Eu já tenho um projeto De uma segunda obra Também na temática De acidente de trabalho Mas com uma abordagem Um pouco mais ampla As consequências jurídicas Do acidente de trabalho Porque hoje Um acidente Ele tem uma repercussão Tanto na esfera civil A título de indenização Na esfera tributária Porque quanto maior O número de acidentes Uma empresa maior A sua carga tributária Tem uma repercussão criminal Porque hoje Um acidente fatal Pode acarretar Um processo Por homicídio culposo Tem também Uma repercussão administrativa Porque muitas vezes Isso acarreta Uma interdição Por parte do Ministério Do Trabalho Tem a repercussão previdenciária Quer seja O pagamento De benefícios sociais Quer seja Uma ação regressiva Então a minha intenção Realmente é aprofundar Um pouco mais Essa temática Do acidente de trabalho Mas a partir de um viés Um pouco mais amplo Focando não apenas A consequência Da ação regressiva Mas também Todas as consequências jurídicas Que pode adivir desse acidente Fernando Maciel Muito obrigada Pela sua participação Aqui no Iluminuras Eu que agradeço Iluminuras fica por aqui Você pode rever os programas No site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br E na semana que vem Temos mais um encontro Marcado com o direito E a literatura Até mais E na semana que vem Tchau 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 Tchau